Irmão, tô cansado, casado? Eu também tô cansado, não. Essa viagem cansativa demais, cansatada. Não dá hora, sabe? Ah, vai dar certo. Vou dar uma descansada lá, e aí você me fala qualquer coisa. Não, não tô tanto. É isso, então. Fechou? Fechou. Tô junto, meu Deus. Fui. 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 Estamos a sós, ok? Falar com teu boy, ok? Eu não posso decidir. Tô a depender de ti. Ah, ah, ah. Se quiseres eu te levo no quarto. Vais ficar de quatro. Tipo fizemos pacto. Ah, ah. Você é gemer pra mim. Você é gemer pra mim. Ah, ah, ah. Se quiseres eu te levo no quarto. Vais ficar de quatro. Tipo fizemos pacto. Ah, ah. Você é gemer pra mim. Você é gemer pra mim. Ah, ah, ah. Pouca confiança. Muita insegurança. Deixa eu te tocar. Ah, ah. Tenta confiar. Ah, ah. Chora e tenha calma. Fica na cama. Ah, ah, ah. Quês o mesmo que eu. Mas não das atenção. Eu já tô bem pronto. Luz apagada. Tira esse roupão. Ah, ah, ah. Enquanto a parede ninguém ouve. Vai. Vai. Senta. Serviço de quarto. A pós. A pós. Cê tá tudo bem. É dizer não está nada bem. Nunca mais tivemos. Ela é compulsiva sexo toda hora. Cê vai ou fica bebê? Porquê não colabora? Indecisa, é tão difícil de entender. Que eu quero você Intocando minha grana na bex Carburando esse beck de mel Enquanto esses números crescem Abastece O meu copo de gin, baby Que hoje a noite vai render milhões E assim que a firme riquece Só reconhece Se o cara acertou pra você, não esquece Se quiser, se eu te levo no quarto Mas fica de quatro Tipo fizemos pacto Você é de medo pra mim Você é de medo pra mim Se quiser, se eu te levo no quarto Mas fica de quatro Tipo fizemos pacto Você é de medo pra mim Você é de medo pra mim Mano, eu vou te falar, mano Qual foi? Não te contei, mas eu vou te contar agora Fiquei com uma mina ontem Não deu, mano, cara Eu também, eu também peguei uma mina Deixa eu ver aí Será? Manda, eu te vejo a foto Você pegou Pode mandar agora, recebe lá Se liga Liga a tua drop Manda aí, manda aí, manda aí Recebeste? Já foi? Você pegou essa mina aqui Exatamente, mano Caraca, vai pegar e mandar uma mina, mano Não, mano Eu acho isso da hora, sabe? A camareira? Exatamente Não Ficaste apaixonado, é? Eu vou voltar pro Brasil agora Aí é Não, mas ela, velho Ela é muito linda, mano Mas, mano, nós dois pegamos a mina, mano Nós somos irmãos Eu acho que é fechíssimo, mano Não, mano Ela deve estar zombando de novo dessa hora, não Mano, bagulha nós Ir atrás dela e ver por que ela fez isso, mano Exatamente Bora lá pegar ela Bora